Ah, mas que soco na nossa cara, tá ligado? Soco não é nem tapa, é um soco! Olá, jovens! Tudo bom com vocês? Certamente que sim! Hoje é dia de reagindo a clips aqui no canal! A clipe! Olha só, videoclipe! Eu esqueci como eu faço vídeo! Amores, hoje eu vou reagir a um clipe que vocês me mandaram E eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre ele Porque tem atriz que faz a mencia de elite Olha a melancia! E acho que eu, como muitas outras mulheres do mundo São muito apaixonadas por essa atriz Tem um crush gigantíssimo nela E aqui estamos nós para enaltecer isso Não posso começar a parte Aliás, se você tem muita vontade de me ver assistindo algo Ou reagindo algo Ou trazendo alguma coisa aqui pro canal Como série, filme, jogo, clipe, websérie O que vocês quiserem Eu sempre peço pra vocês me seguirem nas redes sociais Me seguem no Instagram, me seguem no Twitter Me seguem no TikTok também E mandem nas minhas outras redes Porque eu sempre olho o direct do Instagram Eu sempre olho o que vocês mandam no Twitter Eu não consigo sempre responder Mas eu tô sempre de olho No que vocês me mandam por lá E eu trago aqui pro canal Então se vocês quiserem Vocês têm que me seguir nas outras redes sociais Beleza? Aham! Vai lá e me segue, hein! Porque eu quero chegar a ser meus seguidores no Instagram Então me segue lá! Por favor! E aí, eu puxo a vinheta pra gente começar logo esse vídeo E assistir esse videoclipe Que eu tô curiosíssima Que eu não vi nada ainda E vou assistir a primeira mão Aqui com vocês Beleza? Então vamos puxar a vinheta Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje Nós vamos assistir ao clipe de Paula... Paula Tejan Vai tomar no c... Desculpa, gente Às vezes invade um moleque de 12 anos na minha cabeça Pode crer... Paula Cenderras X-Ti Não, é... O que é isso? Tem tipo um X e um Ti Não entendi! Mas é isso, né, galera? Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Por favor, se inscreve Que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui do canal Confere se o YouTube não te desinscreveu Que às vezes ele faz isso, tá? Por quê? E aí, você já deixa o like no começo do vídeo Que me ajuda super na divulgação E o sininho ativado Que a gente tem vídeo de segunda a sexta E é muito importante você ativar o sininho E deixar o like pra me ajudar Com o algoritmo do YouTube Que daí ele disse assim Olha só! Ah, assistam esse vídeo Entendeu? Não entendi, foi nada Então vamos ver qual é que é deste clipe Vou botar o meu headset gamer da Warrior Olha só Tudo bom? Tudo bom? Você sabe que se você quiser um folio ao esse É só você clicar aqui na descrição do vídeo E você ganha 20% de desconto Em tantos produtinhos da minha lojinha Multilaser Então vai lá E acessa Beleza? Que demais! Agora por quê? Aí elas já começam como namoradinhas Sapatão emocionado, irmão Starring Martina Caridi O nome dela é Martina Cara, que nome bonito, velho Combina com a pessoa, né? Ela é linda Nome bonito Fala sério Aí elas fazem o casalzinho Ah, mano Fala sério Que coisa mais fofa Se liga nisso Olha ali Cara, vocês fazem gente de troxa Porque vocês tem que entender Que a sapatão é iludida As sapicas são iludidas E vocês fazem um clipe desse E a gente já tá imaginando Que vocês são casados na vida real E caso vocês não forem Que muito provavelmente não é Porque a gente tá falando Num clipe aqui A gente entra numa leve depressão Sabe? Só podia ser sapatão Eu queria que as pessoas Tivessem consciência Do quanto a gente precisa Depois de terapia Depois desse tipo de coisa Depois desse tipo de clipe Difícil, cara A química que rola entre mulheres É uma coisa surreal É muito difícil Separar personagens Os papéis E tipo É muito difícil Porque a química É muito diferenciada Sabe? Mas a gente tem que Botar a mãozinha na consciência Você vai se entender Você vai se separar aqui Entendeu? Uau Ah, gente Mas daí Que gatilho Sabe? Ainda bem Que eu tô aqui Com a minha namorada No local Ao lado Mas fica com pena De você Telespectador Que tá aí Carentona Carente Pra caramba Sem ninguém Pra dar uns amassos Sem ninguém Pra chamar de meu amor Eu tô com pena de você Vou dar o telefone Da minha psiquiatra Pra tu Se tu precisar depois Viu? Por favor Doutora É o que? Tem gente precisando De ajuda aqui Não sou eu hoje, não Você precisa fazer Muita terapia Eu também Mas tem mais gente Olha ali Que linda Ai, tirou o casaco Tira o casaco Bota o casaco Tira o casaco Bota o casaco Olha o sorriso Tu entende Que é difícil Olha pra esse olhar Aí a pessoa Vem e diz Atuação É o clipe É difícil Cara, olha esse olhar Tá ligado? É tipo, é difícil Ai, mulher com mulher Quando bate a química Seja atuação Seja vida real É mais Uma coisa assim Dos cosmos Tá ligado? Uma coisa do universo Uma energia cósmica Diferenciada Olha, gente Ah, mas que soco Na nossa cara Tá ligado? Soco Não é nem tapa É um soco PÁ É, vai começar O que que vai começar aqui? Prazinha O que que vai começar? Eita, que tá frio E eu vou ficar com calor? É isso mesmo? Já tá sumando aqui? Tá ficando uma... O quê? Ela botou a mão aqui No... No... Na parte aqui Dessa região Mamia É que tá metendo Um beijão de língua Gente, vamos dar play aqui É, teve língua, viu? Teve língua Será? Teve... Tá tendo língua Tá tendo mais que língua, galera Tá tendo outras coisas também Tá tendo mais que língua aqui Ó, eu não tava preparada, viu? Jesus Que coisa mais linda É, tá tendo mais coisa que língua, galera Tá tendo muita coisa aqui Muito pra processar Vem, ela passou a mão aqui Aperta Uuuuh Gente, meu Deus Gente, eu tô tipo... Eu tô tipo assim, tá ligado? Gente, me segura Me segura Que pode ter famílias me assistindo Ou se tem, já era, galera Já era Como eu vim parar aqui? Mano, ela meteu a mãozinha Uuuuh E esses doces Só pra dar aquela mais... A provocada Uuuuh Não, observa a astúcia da menina, cara Quer ver? Ó, ó, ó Mas que... Jesus amado Que isso, gente Cês se pegam Tá louca? Gente, a gente acabou de conversar Que a gente tem que parar de misturar as coisas Mas cês se pegam Olha... Tá, uma coisa Se essa mina de elite não pega mulher na vida real também Eu sou hétero Ela não é hétero, não, né? Ela não é, não Ela faz parte da comunidade Ela faz parte do vale Eu vejo pelas unhas E por outros fatores Dá licença Que isso? Vai dar briga agora do casal Tava todo mundo se pegando Todo mundo feliz E daí, de repente Esse take aqui Tão triste Vai... Gata Deixa eu explicar uma coisa Pra essa aqui Que deve ser a Paula Ou Paula Tudo bom, Paula? Tudo sério? Deixa eu falar uma coisa Sei que é o clipe Mas se Eu, por exemplo Eu tenho uma namorada Ela está praticamente casada Tá? Milena maravilhosa Se a Martina Fosse dar um beijinho nela E eu estaria namorando Mas a Martina disse Eu quero beijar tua namorada E a minha namorada Fizesse isso É capaz de dar término Entre eu e minha namorada Porque ela não beijou a Martina Cê entendeu, véio? É pecado fazer um troço desse, gata? É pecado até Pra interpretação do papel Tu entende que é pecado? Oh, meu Deus É pecado fazer um negócio desse, gata? É pecado um negócio desse Deus já falou Não rejeitarás Um beijo de Martina Salmo Mateus 5 27 Ai, começa a brigar Ela derrubou a cadeira Ela está chorando Que coisa a Martina chorar? Caralho, isso não se faz Martina está surtada Toma, não Paula A gente vai ter que ter Uma conversa bem séria O que que é isso? O que que houve, meu Deus? Mano, essa Paula Está muito louca, velho Primeiro ela recusa Um beijo da Martina E agora tem um O jardineiro está pelado? Paula, você está bem louca Não estou entendendo mais Gente, só uma pergunta Juro, por que que o jardineiro estava pelado? Meu amigo, que calor é esse? Eu estou perdendo alguma mensagem muito importante Do por que que ele estava pelado O jardineiro é Jesus E as árvores são em nós Não entendi Ela ficou triste Ela está bem triste Tu está pegando outras pessoas No jardim de inverno Da tua casa, velho É o jardineiro que tu deixou nu Lá fora Isso dá processo trabalhista, cara Sério Dá um processo grande Botar a pessoa trabalhar sem roupas A Martina está chorando horrores Por que tu está pegando o jardineiro No jardim de inverno? Eu não estou entendendo nada desse clipe, gente Cara, você está pegando o jardineiro No jardim de inverno E mais uma outra mina A Martina está chorando em casa Paula, a gente tem que conversar, gata Está errado isso aqui Nossa, gente Ela botou para a gente ficar chorando Eu vou chorar, cara? Eu vou chorar Nada a ver ela está pegando o jardineiro, gente E essas outras pessoas Eu não estou entendendo nada Estava tudo bem Mano, ela botou Está todos funcionários pelados Essa menina tem medo do processo, cara Processinho vem Olha, tem o cara pelado aqui A mina pelada aqui A mina pelada em cima do telhado da casa Cara, se dá um acidente de trabalho A pessoa ainda está pelada, velho Pelo amor de Deus Menina Cadê as normas do trabalho, cara? Tipo, galera Provavelmente ninguém tem carteira assinada Isso está muito errado, velho Olha, a menina está triste Ela está triste, entendeu? Eu também estou triste Porque ela está triste Gente, eu estou comendo Essa moça aqui vai se acidentar O que ela está fazendo ali em cima? Não sou capaz de opinar Não entendo a razão Não entendo a razão Ela ficou feliz Eu estou muito feliz Ela se recuperou Do nada, ela chorou E aí ela disse Estou bem Se chama bipolaridade, gata Eu sou diagnosticada Se quiser Eu te dou um remédio rápido Porque estou um pouco assustada, viu? Mano, o jardineiro continua pelado Aqui atrás, velho Se liga Do nada O jardineiro está aqui pela Eu não estou entendendo nada Aí ela ficou feliz Do nada Tipo, super esquizofrênica Gente, isso aqui Está um surto psicótico Da bipolaridade Eu já tive, entendeu? Então vamos tratar, gata Mas eu não entendi nada Que viagem é essa, velho? Eu não entendi nada Galera, está fazendo uns clipes safs Como vocês têm que pedir orientação primeiro Tipo, dá uma ligada para a Reliquioco Tipo, ô gata Me orienta aí no roteiro Você pega Você está agarrando a Martina De repente Você larga a Martina A Martina está chorando Aí tem um monte de gente pelada Trabalhando na sua casa Está recebendo processos trabalhistas Ninguém tem carteira assinada A menina está em cima do telhado Sem nenhum equipamento de segurança E ainda por cima a nua Ok O flip comecei assim Tipo, nossa, cara Que coisa Uau E aí, de repente O que houve, meu Deus? Então tá, né, gente A gente perdeu o rumo aqui A Paula aqui perdeu o rumo Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de me seguir nas outras redes sociais De compartilhar esse vídeo E de deixar aqui nos comentários O que significou esse clipe Beleza? Então é isso, amores A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de se inscrever Se você ainda não se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Que a gente tem vídeo amanhã Hoje, amanhã E daí, sexta-feira E depois, na segunda De segunda a sexta A gente tem vídeo de segunda a sexta Beijo bem grande, meus amores Até o próximo vídeo E bye-bye